Deixa eu passar para os Estados Unidos. A gente tinha falado que a crise bancária ia de uma fase aguda, que foi quando quebrou o SVB, para uma fase crônica de problemas no setor. Eu, particularmente, não esperávamos que a fase aguda 2 chegasse tão rápido, mas parece estar chegando. O que acontece é o seguinte, embora a sangria de depósitos, de movimentação de depósitos tenha sido estancada, você continua com os processos em que depósitos são destruídos. Por quê? Você continua fazendo o chamado QT, e quando você faz o QT, você, de uma maneira ou de outra, destrói depósitos, e continua o processo de que as pessoas perceberam que estavam recebendo 0% nas suas contas e começaram a ter propostas atraentes, ou seja, de concorrentes, ou simplesmente de money market funds, de certificados de depósitos, para tirar esse dinheiro dos bancos e colocar isso. em posições que gerassem um retorno melhor. Isso também destrói depósitos. Normalmente, você bota isso no money market fund, vai parar no ripple do FED. Então, não volta para o sistema financeiro e destruir o depósito. Isso continua. Então, você está destruindo o depósito no sistema para quem mais precisa, que são esses bancos regionais. Isso está fazendo com que você entre em uma segunda fase aguda da crise. Por quê? Na primeira fase, você chegou e... Você teve problema do SVB. O pessoal sacou o dinheiro, não tinha recurso para pagar que não vendesse o portfólio deles de health maturity. Você teve o Credit Suisse. O pessoal foi sacando até o ponto em que o banco realmente quebrou. Agora, você está em uma segunda fase, em que as pessoas estão questionando o modelo de negócios. Qual é o modelo de negócios que você tem? Você pegava dinheiro a zero e você colocava em negócios mais arriscados que a média dos grandes bancos. Logicamente, o negócio bom ficava com a JP Morgan, ficava com a Bank of America. Você, com o banco regional, pegava um negócio de qualidade inferior. Se fosse realmente bom e escalável, o JP Morgan tinha pego. Então, você fica com os pequenos negócios locais, o imobiliário comercial, coisas que são mais arriscadas, principalmente no cenário de aceleração econômica. Você fica com os FICO, os piores. E, nesse sentido, o que aconteceu, as pessoas estão começando a questionar o modelo de negócio e começam a vender. O gráfico da direita mostra isso. a velocidade de que essas ações estão sendo vendidas. E você começou um segundo processo de quebradeira. O First Republic, PacWest. E outros podem vir também. A gente não sabe exatamente como é que esse processo para. Até porque o JP Morgan comprou o First Republic, teve que esperar o First Republic quebrar para comprar a caixa sem levar a uma série de liabilities, de passivos. se esse é o modelo, você tem que esperar quebrar para comprar. Vai ser um processo longo. 4 mil bancos nos Estados Unidos não vão sobreviver. Então, vai ser um processo longo. Parece muito a chamada Saves and Loans Crisis dos anos 80, com uma série de empresas de hipoteca que quebraram ali porque o negócio também ficou inviável. Vai ser um processo longo. Pode passar frases agudas dentro de uma fase crônica, mas vai ser um processo longo. O quedamento conselho é um processo longo. É um espaço grande nem está feita montainge que o cartão ali que tem um processo quotidiano êm でした. Então, vai ser um processo